E aí galera, estamos aqui novamente nas dependências do Gabarito Enem e retornando ao nosso conjunto de aulas em relação à escravidão, vamos para a aula 2 que vai tratar o que? Da montagem de uma colônia escravista na África. Levar em consideração esse novo conceito, a ideia de que os portugueses vão criar, além de você ter uma colônia nas regiões do próprio Brasil, vou criar um processo de colonização no Brasil voltado para a economia sucareira, vai haver a necessidade dos portugueses de certa forma o que? Solucionarem o problema da mão de obra. A solução do problema da mão de obra vai vir através de que? Do tráfico, nosso principal assunto da aula de hoje. Ah, mas por que o tráfico é tão importante? Há de se destacar logo no início da aula que o tráfico é que vai explicar o próprio processo da escravidão. O que vai passar a acontecer? Os portugueses, quando tomarem contato com essas sociedades africanas, vão introduzir o que? A prática do tráfico. O tráfico vai ser o que? Popularizado nessas sociedades africanas. Ah, mas Walter, as sociedades africanas elas não praticavam? Sim, praticavam, mas não era uma escravidão voltada para o grande comércio, para o comércio de longa distância. Era uma escravidão geralmente o que? Ligada a uma condição doméstica. Os portugueses, ao entrarem em contato com essas sociedades, eles vão introduzir a ideia do tráfico, a ideia de que você pode ganhar muito dinheiro com esse tráfico. E aí, o interesse de quem? Dos próprios governantes de alguns reinos africanos que vão passar o que? A facilitar o próprio processo. Então, a nossa ideia principal da aula de hoje é o que? Falar do tráfico. Falar de como esse tráfico vai ser organizado e de como os portugueses vão estabelecer mecanismos na África, organizando até uma colônia. Pra quê? Pra você estabelecer, retirar da África os braços necessários à aceleração do processo colonial no Brasil, que vai gradativamente se tornar o quê? Angola. Primeiramente, a gente começa a aula de hoje, né? O título, vamos lá. Montagem do modelo escravista, três exemplos. Costa da Mina, Angola e Congo. Costa da Mina, África Ocidental. Angola e Congo, África Centro-Ocidental. Começando por um mapinha básico, né? Gosto de sempre trazer um mapa pra vocês, pra vocês terem a localização. Os portugueses vão começar a explorar, né? Dentro do próprio processo da expansão marítima, essa região. Então, a região do Senegal até, mais ou menos, a Nigéria. Onde eu tenho aqui, né? O conjunto de costas, onde os portugueses vão se estabelecer. E aí, a gente vai ver que no próximo slide, a gente pode dividir, né? O próprio tráfico negreiro em cinco regiões básicas. Aqui dá pra ver o quê? Uma região extremamente importante para os portugueses, que a gente vai chamar de quê? De Costa da Mina. O que que é essa Costa da Mina? A Mina, ela está em relação a justamente essa cidade aqui litorânea. A cidade africana que vai levar a condição a partir do cabo das três pontas. Então, ó, Costa do Marfim, da onde os portugueses tiravam o Marfim. Costa da Malagueta, onde se tirava o quê? A Malagueta. E se tirava também escravos. Costa do Ouro, onde você tem o comércio transariano vindo nas rotas das caravanas. E a Costa dos Escravos, onde a gente vai ter o quê? Grande parte do comércio de humanos vai vim da onde? Vai vim da Costa da Mina, que é a região mais importante em relação ao quê? Em relação a esse processo de escravidão. Então, a ideia... E aí, galera? Voltamos aqui nas dependências do Gabarito Enem, né? Dando continuidade ao nosso curso e também dando continuidade o quê? A mesma temática que a gente vem abordando em sequência, que é a questão da história do Brasil e o tema Brasil Colônia. Dando ainda um complemento às necessidades que nós tivemos nas aulas anteriores, em relação ao próprio processo da escravidão. Então, começamos a falar, primeiro, da escravidão indígena, segundo, da legitimação da escravidão negra africana e, terceiro, algumas características da África na época. A ideia de hoje é a gente entrar em alguns detalhes em relação ao quê? Ao próprio processo de montagem da própria estrutura colonial dentro da África. Uma coisa a gente tem que deixar claro logo desde o início. A partir do momento que os portugueses tomam contato com essas regiões, que é dentro do processo da expansão marítima, gradativamente os portugueses vão passar a alterar todo aquele panorama que nós vimos na aula anterior. O que nós vimos na aula anterior? De uma África marcada o quê? Pelo desenvolvimento do comércio caravaneiro. Esse comércio de caravanas não interessava aos portugueses. A ideia dos portugueses é o quê? Embarcar tudo no litoral e, a partir do litoral, você fazer uma conexão com as regiões que os portugueses têm interesse. Então, a ideia é você o quê? É você cortar o fluxo desse comércio caravaneiro. A partir desse corte de fluxo, eu vou passar a alterar toda a dinâmica econômica daquela região, a partir de alguns mecanismos básicos que a gente vai ver ao longo da aula. É importante destacar de maneira essencial a questão do tráfico. A ideia é que os portugueses vão introduzir o tráfico nas sociedades africanas. Ah, mas os africanos já não praticavam a escravidão. Já praticavam a escravidão, mas não na escala que os portugueses vão fazer. Ou seja, não na escala que os portugueses vão organizar. Os africanos não tinham essa concepção. Ou seja, uma concepção que os europeus vão trazer da Europa, que é o conjunto de práticas que a gente denomina de forma genérica, chamado de mercantilismo. Então, os europeus já estão caminhando para a formação de um processo capitalista, o que os africanos ainda não conheciam. O cotidiano dos africanos era completamente diferente. E aí eu vou passar o quê? A ter um choque. Os portugueses vão, de certa forma, modificar a economia de acordo com os interesses deles. A ideia primordial é que a gente comece a analisar o quê? As perspectivas e a própria organização do tráfico. O tráfico é que explica a escravidão, e não ao contrário. Se utilizando de vários historiadores de renome dentro da historiografia nacional, que atuam, que defendem essa diretriz, que é a diretriz do tráfico, explicar todo o processo. Os portugueses, eles, de certa forma, se dedicam ao tráfico porque o lucro é esplendoroso. É um lucro cada vez maior. E aí existe a possibilidade o quê? De você passar a mudar, a criar dentro dessas regiões da África, uma infraestrutura para você ter um lucro cada vez maior. Vamos prestar atençãozinha aqui no mapinha que eu trouxe para vocês. A ideia da atuação dos portugueses, destacando, claro, a África Ocidental, que é a parte de cima, onde eu tenho aqui o Senegal, Serra Leoa, essa região é a região que vai ser explorada, né, no primeiro momento pelos portugueses. E aí vai se formar dentro da região a área mais importante do tráfico, né, logo no início do século XVI e XVII, que é a Costa da Mina. Essa região da Costa da Mina vai incluir o quê? A Costa do Ouro e a Costa dos Escravos. É daqui que os portugueses vão retirar o quê? Grande parte dos seus escravos negros africanos, a partir do momento em que eles vão começar a explorar a própria região. Nós podemos destacar de maneira didática, né, você já teve o contato com o mapinha, já dá para você perceber que os portugueses vão começar a atuar nessa região e vão começar a estabelecer como eles fizeram no Brasil. Lembra, quando eu te falei, a ideia inicial no Brasil foi o quê? Os portugueses começaram a criar as feitorias. Então, vindo para o mapa, você tem o quê? Os portugueses vão começar a criar nessa região também algumas feitorias que vão estabelecer a ligação com o quê? Com o interior. Algumas cidades do interior você vai ter a própria conexão. Mas ainda não vou adiantar não, que vai mais surpresas pela frente. A ideia é a gente trabalhar o quê? Com cinco regiões básicas da onde os portugueses vão retirar os escravos. A primeira região é a região do Senegâmbia, entre os rios Senegal e Gâmbia. Então, se a gente voltar, né, para o mapa, você tem o quê? Essa região aqui, ó, a região primeira, onde os portugueses vão atuar, né, entre o Senegal e Gâmbia. É a primeira região onde eles vão começar a explorar o tráfico negreiro. A segunda região, e a mais importante, que é a região da Costa da Mina, uma região onde você vai ter o quê? Quais os países atuais? Libéria e Nigéria, né? Geralmente, os portugueses vão negociar no Golfo do Benin. Esse Golfo do Benin vai ser extremamente importante, a gente vai ver isso na frente. A região centro-ocidental, que também a gente não pode diminuir a importância dela, que é a região de Congo e Angola, aonde os portugueses vão estabelecer uma relação direta, principalmente com o Brasil, em relação à Angola. E o sudeste africano, que a gente pode destacar a costa de Moçambique. Passando para um outro mapa, um mapa esquemático, a gente tem que levar em consideração também que essas rotas, essas regiões, ou esse tráfico, a gente pode chamar de tráfico atlântico, esse tráfico atlântico, ele só pode acontecer em função de quê? Em função das correntes marítimas. Olha a setinha do meu mapa, o que ele está mostrando para você? Olha aqui, a direção da corrente marítima permite o quê? Permite que os portugueses façam esse comércio de maneira muito mais rápida e muito mais prática. A gente tem que levar em consideração que na época não tem um motorzinho. Não existe motor, não existe nada, gente. Existe o quê? Conhecimento do navegador, a vela, os mecanismos, os próprios instrumentos utilizados pelos portugueses e as correntes marítimas. Vocês percebam o quê? Que a corrente marítima, ela facilita o quê? Estabelecimento aqui de um circuito onde eu vá no Brasil e volte na África. Vá no Brasil e volte na África. Vá no Brasil e volte na África. Então, a minha corrente marítima, ela vai ajudar. E a partir dela, eu vou estabelecer o quê? As rotas, as rotas do tráfico. Quais rotas são essas? A gente pode dizer, pode caracterizar uma aqui, a rota da Alta Guiné, onde eu vou ter o quê? Escravos somente para São Luís e para o Maranhão, a região norte do Brasil atual. A gente pode destacar uma rota que vai começar a se organizar a partir da Costa da Mina. Grande parte dos escravos da Costa da Mina, eles vêm para onde? Rio de Janeiro. Olha lá. Rio de Janeiro vem para onde? Salvador, né? E vem para onde? Também para Belém. A Costa da Mina, ela vai ser extremamente importante. Ela produz o quê? Escravos para três regiões diferentes. E eu tenho a terceira rota, que é a rota de Angola. Então, rota da Alta Guiné, rota da Costa da Mina e rota de Angola. A rota angolana leva escravos para onde? Para o Recife, para Salvador e para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai receber escravos tanto da Costa da Mina, como vai receber escravos também da rota de Angola. E aí, a gente pode destacar uma coisa excepcional. E uma exceção, que quase... A gente não faz essa análise, não procura valorizar isso. Mas é a ideia de quê? Olha aqui. Existe uma outra rota, que é a chamada Rota do Prata. Então, nós poderíamos destacar o quê? Quatro rotas de tráfico. A rota da Alta Guiné, Belém e São Luís. A rota da Costa da Mina, onde eu tenho aqui uma mistura. Mas a diferença é o quê? Que a Costa da Mina, eu não vou levar escravos para Pernambuco. Você vem para Bahia e não para Pernambuco. E a rota de Angola e Congo, que é chamada de Rota de Angola. Onde eu tenho o quê? Recife, Salvador e Rio de Janeiro. A rota do Prata significa dizer o quê? Que eu tenho uma rota, Rio de Janeiro, aonde? Buenos Aires. Isso mesmo. Eu tenho uma rota, chamada Rota do Prata, em que os escravos vão ser vendidos para onde? Para as colônias espanholas, através de Buenos Aires. É uma rota que vai partir de onde? Ter como ponto o Rio de Janeiro. E é a nossa última rota. Então, um, dois, três, quatro. Eu tenho quatro rotas de tráfego. Através do mapa de quem? Do nosso amigo Luiz Felipe Alencastro, do livro Trato de Viventes, que é um livro extremamente importante na bibliografia, quando você estuda o quê? O próprio processo do tráfego. A ideia é que eu tenho quatro rotas de tráfego e essas quatro rotas vão abastecer o quê? Vão abastecer o Brasil Colônia. A ideia primordial é você levar em consideração que essas regiões vão ser modificadas a partir da atuação dos portugueses. E aí, o próximo mapinha, ele destaca para você o quê? Três reinos no litoral da Omé, os territórios Iorubá e o Benin. Esses três reinos que estão dentro da própria costa da mina, eles vão dar aos portugueses grande parte dos seus escravos. E aí, a gente vai começar a destacar, a gente vai começar a perceber o quê? Como é que os portugueses vão se utilizar do que já existia na África para estabelecer o processo de dominação? Não deixando de destacar também o quê? A diversidade. Eu tenho três reinos, Reino Iorubá, da Omé e Benin. Cada reino vai estabelecer um mecanismo com o colonizador. E nós podemos destacar o quê? Mais uma vez, a questão da diversidade. Eu tenho duas línguas nessa região, a língua Iorubá e a língua Gegê. A língua Iorubá inclui o quê? Ifé, Royal e Benin. E a língua Gegê inclui o quê? Aladá, Ajuda e Daomé. Esses gênios, muitas das vezes, o quê? Vão estabelecer conflitos entre si e os próprios portugueses vão, né, passar a se aproveitarem disso. Por exemplo, os Iorubais do Benin, existe, né, uma condição diferente dos Iorubais, pra gente até chamar a atenção pra vocês. É a ideia de que os Iorubais do Benin, eles vão resistir aos portugueses. Eles vão estabelecer algumas relações comerciais, mas os Iorubais do Benin não vão deixar se dominar completamente pelos portugueses. Nunca vai acontecer isso, por quê? Os próprios governantes locais, né, vão, de certa forma, o quê? Manter o comércio aberto com outras nações. Então, eles não vão ter uma relação de submissão direta em relação ao português. Apesar dos portugueses, né, estabelecerem o quê? Várias relações, você não tem uma submissão total. Por que eu tô destacando isso? Pra vocês entenderem que, na própria África, existem relações diferentes com o colonizador. A relação não é aquela relação engessada, que às vezes a gente simplifica e coloca no quadro, não. É uma relação, o quê? Completamente mutável. Eu não tenho um único tipo de relação. Um exemplo que eu dei aqui foi o quê? Os Iorubais do Benin resistem ao processo, e apesar de ter uma relação com o português, tem relação com os outros países, como a própria Inglaterra. A Inglaterra vai manter um comércio aí dentro fenomenal. Por quê? Porque os Iorubais não dão monopólio para os portugueses. Também podemos destacar os Iorubais, desculpa, de Royal. Essa cidade de Royal, ela vai ser importante porque é a partir desses Iorubais do Royal que você vai, de certa forma, formar o chamado Reino de Daomé. O Reino de Daomé já é o contrário do que a gente analisou nos Iorubais do Benin. O Reino de Daomé vai estabelecer uma aliança direta com os portugueses e vai se transformar num reino plenamente escravista. Ou seja, ele vai estabelecer dentro dessas relações uma especialização muito grande com relação aos portugueses. Os dalmedanos vão se especializar em quê? Na captura de escravos através das relações com os portugueses. Os portugueses deram os mecanismos a eles, como o cavalo, as armas de fogo. E aí a ideia é que esse tráfego aumente gradativamente, principalmente dentro da Daomé, que é um reino que vai se especializar dentro desse processo. Um outro exemplo, mas agora um exemplo completamente diferente, migrando para quê? Para a região centro-ocidental. Nós analisamos dois exemplos, primeiro na África centro-ocidental. Iorubais do Benin, né? Eu dei o destaque nos Iorubais do Benin, a ideia de que eles vão manter a economia aberta, os portugueses não vão conseguir estabelecer um monopólio. E eu tenho o Reino Daomé, que é um exemplo diferente, onde os portugueses vão estabelecer um monopólio. Agora na parte centro-ocidental, a gente destaca dois exemplos, Congo e Angola. Você pegar o mapinha, a gente está caminhando o quê? Para a parte central do território. No Congo vai ser mais fácil, porque os portugueses vão o quê? Vão estabelecer a conversão do rei. O rei do Congo vai se tornar o quê? Um rei católico. E aí o Diogo Cão vai chegar à região em 1483 e vai conseguir estabelecer o processo de conversão do próprio rei do Congo. Tudo vai ser transformado no Congo em função da religião católica. A religião católica, o próprio rei vai passar o quê? Vai passar a converter os seus súditos e vai começar a transformar toda a cultura da região em uma cultura católica. Então, em relação ao Congo, eu tenho uma postura diferente. Os portugueses conseguiram o quê? Estabelecer um processo de conversão. Já em relação à Angola, eu não tenho a mesma situação. Os portugueses vão ter que estabelecer várias guerras em relação à Angola, porque alguns reinos do interior vão passar a resistir ao próprio domínio português. A ideia é de que em Angola você tem uma resistência. Então, no Congo, eu tive uma atitude amistosa. O rei do Congo vai se converter logo ao catolicismo e vai se tornar submisso aos portugueses. E em Angola, os portugueses vão precisar estabelecer o quê? Algumas guerras para poder manter o domínio da região. Geralmente, essas guerras vão envolver o quê? Os reinos do litoral contra os reinos do interior. Geralmente, os portugueses fazem acordos com os reinos do litoral, dão força aos reinos do litoral, dão os cavalos, dão as armas, e aí os reinos do litoral passam a dominar os reinos do interior. Geralmente, vai acontecer essa perspectiva. E aí, em Angola, é o que a gente pode destacar da formação de uma colônia de escravos dentro de Angola. Onde os portugueses vão estabelecer o quê? A montagem de uma colônia de escravos. Como é que vai acontecer isso? A forma... nós já analisamos que a forma mais popular de escravidão na África era a escravidão doméstica e familiar. Então, em Angola, é aquele exemplo que eu falei logo no início da aula para vocês. Em Angola vai ocorrer o quê? Os portugueses vão banalizar a escravidão e vão popularizar o quê? O tráfico. Isso quer dizer que o tráfico vai se tornar o quê? Numa instituição meramente comercial, Numa instituição que vai passar a agradar os próprios soberanos dessas regiões. Esses soberanos vão passar o quê? Vão passar a negociar com os portugueses. Tendo o elemento primordial, o elemento intermediário, a gente pode denominá-lo de quê? De traficante de escravos. Que na África vai se chamar o quê? Os chamados pombeiros. Esses pombeiros são os comerciantes que vão negociar, que vão ser o elo intermediário entre os portugueses e as autoridades africanas. Seja um chefe tribal, um soba ou o próprio rei. Existe um elemento de conexão, existe um elemento intermediário que vai fazer essa ligação, essa ligação comercial, que vai conseguir fazer essa venda. Além do mais, os portugueses vão introduzir na região para estabelecer o domínio. Eu já destaquei para vocês as armas de fogo e, geralmente, o uso do cavalo árabe. A partir do uso das armas de fogo e do cavalo árabe, você transforma os reinos do litoral em uma máquina de guerra. Essa máquina de guerra se expande o quê? Para o interior. Nesse movimento de expansão para o interior, eu gero cada vez mais escravidão. E esses escravos passam a ser o quê? Vendidos dentro dessa perspectiva do tráfico moderno, que é a característica principal do mercantilismo. Você trazer o tráfico para dentro do processo mercantilista. Além disso, os portugueses vão criar também, no interior, megastruturas ou fortalezas, no interior, que vão manter a ligação com o litoral. Então, no interior, eu passo a criar uma infraestrutura para a acomodação dessa galera. Essa galera passa a ser acomodada dentro dessa estrutura. A estrutura onde eu tenho justamente a acomodação dos escravos. No interior, eu começo a acomodá-los e depois eu passo a levá-los o quê? Para o litoral. A ideia é de uma transferência dessa população interior, litoral, para que no litoral você possa o quê? Ter acesso às embarcações, que são os denominados navios tumbeiros. Que são os navios que vão começar, de certa forma, a transportar os escravos no litoral africano. Então, a ideia é que esses navios passam a ter uma capacidade cada vez maior de transporte e aí você vai o quê? Aumentar cada vez mais o seu lucro. Presta atenção aqui comigo, num esqueminha que eu fiz para vocês entenderem melhor o processo. Aqui eu tenho o modelo montado. Que modelo é esse? O modelo que leva o título da aula, que é a montagem do processo de colonização aonde? Na África. Então, presta atenção que aqui eu tenho o quê? O Estado africano, ele fica o quê? Como intermediário. O que o europeu faz? O europeu, ele traz uma série de novidades para a África. Vamos dar um exemplo do cavalo e das armas de fogo. Introduz isso aonde? Nos Estados africanos. Os Estados africanos vão o quê? Vão começar a manter um comércio com os europeus, mas também vão vender principalmente os escravos. A escravidão vai se tornar o quê? Numa instituição banalizada dentro da África e os grandes operadores desse processo vão se tornar o quê? Extremamente ricos. E aí o próprio Estado africano, ele consolida o quê? Aquilo que a gente chama de tráfico transatlântico ou, melhorando a expressão, tráfico atlântico. A ideia é de você organizar um tráfico atlântico dentro desse circuito e passar a introduzir cada vez mais a perspectiva do tráfico negreiro a partir de uma demanda que existia aonde? No Brasil. A ideia é você criar dentro da África, principalmente nesses estados centro-ocidentais, uma infraestrutura que permita a você justamente explorar cada vez mais essas regiões, mas eu não tenho agora a exploração de um produto específico como o açúcar. Eu tenho a exploração de pessoas. Eu tenho a exploração humana da pessoa que, na realidade, vai ser vendida e vai ser traficada. Dentro, principalmente, o quê? Dos chamados navios negreiros. Eu trouxe aqui, para a gente encerrar, né, essa aula de hoje, a ideia de quê? De como os negros vão passar por um processo de sofrimento. Essa diáspora negra, se assim a gente pode qualificar, é uma diáspora extremamente penosa para os próprios negros, que vão, né, ser enlatados praticamente dentro desses navios. Aqui, ó, existe um esquema básico. Grávidas, crianças, mulheres, crianças aqui de novo. Essa galera toda amassada dentro dos navios negreiros, que vai passar o quê? A ser cada vez mais transportada para onde? Para o Brasil Colônia. Existe uma necessidade muito grande dentro do Brasil Colônia, né, de braços, de mão de obra. E eu vou estabelecer agora, vou consolidar, aquilo que a gente chama de tráfico atlântico. Caracterizamos todo o processo de formação do tráfico, como os africanos vão ser introduzidos nessa lógica. E devemos prestar atenção também, o quê? Na própria identidade do negro. Desde o início, eu destaquei para vocês, trouxe o exemplo dos Yorubais do Benin, que é um exemplo de quê? De resistência em relação ao processo de submissão total. Vimos casos o quê? Semelhantes e casos diferentes, como a própria conversão católica do rei do Congo. A ideia é trabalharmos sempre com uma diversidade ampla para abarcarmos, né, o máximo quantitativo de questões do Enem. Galera, fico por aqui, até a próxima aula.